Eu quero acreditar que vocês já ouviram falar do Brasil e da Amazônia. Nos últimos dias e nos últimos anos, a coisa que mais se fala no mundo é da Amazônia. A Amazônia representa a maior floresta tropical do planeta Terra. Na América do Sul, temos oito países amazônicos. Abrigamos 400 povos indígenas que falam 300 idiomas. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e responde por 40% das florestas tropicais do planeta. A região representa 6% da superfície do total da Terra. Tem o rio mais caudaloso do planeta. A Amazônia é responsável por 10% das espécies de plantas e animais estimadas no mundo. 87% da matriz energética brasileira é limpa e renovável contra uma média mundial de apenas 27%. 50% da energia que consumimos no Brasil já é renovável. No resto do mundo, esse valor é de apenas 15%. Quando tomei posse dia 1º de janeiro, assumi a responsabilidade que até 2030... ...teremos desmatamento zero na Amazônia. Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa que quiser derrubar uma árvore... ...para plantar soja, milho ou criagado. A Amazônia é um território soberano do Brasil. Mas ao mesmo tempo, ela pertence a toda a humanidade. E por isso, faremos todo e qualquer esforço. E por isso, nós vamos tomar todos os esforços... ...para manter a floresta em pé. E queria terminar convidando vocês... ...e ouvem falar da Amazônia todo dia... ...que acham que a Amazônia é o pulmão do mundo. E vocês acham que a Amazônia é o pulmão do mundo. Para comparecer ao Brasil... ...em 2025, iremos fazer a COP30 no estado da Amazônia... ...para que todos vocês tenham a oportunidade... ...de conhecerem de perto... ...o ecossistema da Amazônia... ...a riqueza da biodiversidade... ...a riqueza dos nossos rios... ...e que possam compartilhar com o povo brasileiro... ...da preservação das nossas florestas... ...e responsabilizar os países ricos... ...para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais... ...porque não foi o povo africano que polui o mundo. Não foi o povo latino-americano que poluiu o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos... ...foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial... ...e por isso têm que pagar... ...a dívida histórica... ...que tem com o planeta Terra. Muito obrigado... ...a todos vocês... ...e boa sorte para a humanidade. Obrigada. 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 Amém.